Olha aí, gente. Capitão grandinho. Obrigado. 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 Sakamura. Hyoma. Sakamura Hyoma. Qualzinho? É o mesmo personagem que eles pegam e só mudam de lugar. Obrigado. 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 Bem... Tipo, ele é bandido malvado. Mas tem essa bondade que ele ajuda as crianças, hein. Que tá sacrificando tudo sobre ela com as crianças. Diz que ele esqueça. Que te esqueça de se retirar a todo o dia. Descubra de um tempo, da vida mais bem. Também, te esqueça de se tornar a reivindicado, voce. Vê. Vocês não podem viver dessa vida, Davao. Vê, valeu, valeu, valeu. Questa na água 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 Ah? O que é o que é? Aca-me está procurando, o que você perguntou? Aca-me... O que é? Ah? Não tem nada mal. O que é? O que é isso? O que é isso? É isso mesmo. Se você quiser, me lhe ensinarei. Se você procurar os seus amigos, você procurar os seus amigos. Isso é só o meu... Eu não sei. É isso mesmo. Não, não, não. Eu não me engano. É isso mesmo. Os valentões Vem valentões, valentões só apanhando em Vem valentões, valentões só apanhando em Vem valentões, valentões só apanhando em Vem valentões só apanhando em O que é isso? 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 O que é isso?